A partir do dia 14 de março, estarão abertas as inscrições para o processo seletivo que vai convocar mais de 780 estudantes de nível médio e superior para estagiarem na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e nas 79 comarcas do Estado, e também para a formação de cadastro de reserva. As inscrições e as provas online podem ser feitas até o dia 28 de março no site do Centro de Integração Empresa-Escola. Assim que fizer sua inscrição, que é gratuita, o interessado já pode realizar a prova online. O estagiário receberá uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.064 para o ensino médio e R$ 1.285 para o nível superior, incluindo auxílio-transporte. A carga horária é de 6 horas diárias. O edital assegura reserva de vagas de 30% aos candidatos negros ou pardos e 10% às pessoas com deficiência, conforme determina a legislação. da Rádio Agência Estação TJ, Ângela Jordão.